E ainda falando sobre saúde, mas aqui no Brasil, o ministro Luiz Henrique Mandetta fez críticas em relação a notícias falsas sobre movimentos ligados à questão antivacinas. Repórter Camila Yunis. O ministro da saúde voltou a criticar os movimentos antivacina no Brasil e reiterou a necessidade de investir em atenção primária. Luiz Henrique Mandetta citou o sarampo que ganhou força depois da baixa imunização nos últimos anos. O índice de vacinação nosso, que já foi o melhor do mundo, de uma hora para outra a gente foi caindo, 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 caindo. Não precisava ser nenhuma sumidade para olhar e falar assim, o sarampo vai voltar. Não vacinou, vai voltar, vai voltar. E voltou. Nós perdemos crianças, essa semana perdemos uma lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro super avisado, o ano passado inteiro, reforça a vacinação, vão acabar tendo um surto epidêmico lá em São Paulo está controlando. O ministro da saúde confirmou a expectativa de que o Brasil poderá ter uma vacina contra a dengue dentro de um ano. De acordo com Luiz Henrique Mandetta, os testes no Instituto Butantan em São Paulo entraram na terceira fase. O nosso Instituto Butantan, um dos orgulhos também do Brasil, do SUS, está a passos largos na construção da vacina para a dengue, dose única, 4 vírus. Já fez a fase 1, já fez a fase 2, entrou na fase 3, está na 3+, e se associou à MSD, que é a Merck, Merck, Chabiton, que já constrói a fábrica no Butantan e já se preparam para coletar os números. Luiz Henrique Mandetta acrescentou que o combate às doenças tem que ser feito em inúmeras frentes, vacina, vigilância e ajuda da população. Ainda sobre a dengue, o Butantan informou que a previsão para 2021 ainda não está confirmada. O Brasil tem mesmo uma larga experiência em vacinação em massa e foi inclusive questionado e até consultado por vários países que pretendiam fazer uma vacinação assim. Mas olha, falta a campanha, uma campanha do governo federal, faltou. Muita gente acha que publicidade em veículos de comunicação é distribuir dinheiro para veículos. Não, é compra de espaço a bem da população. Não anunciou uma campanha boa a favor da vacinação, aí houve uma campanha contra, a campanha contra ganhou. Não anunciou um cuidado especial contra o mosquito da dengue, o mosquito da dengue ganhou. Não fez uma campanha boa contra a prevenção, contra incêndios, contra queimadas. A queimada se alastrou. Então o governo federal e os estaduais precisam também fazer campanhas. Agora é impressionante como alguém pode acreditar em 2020 de que a vacina não é boa, que a vacina não produz efeitos positivos e contra doenças que podem matar. Eu temo que outras doenças já erradicadas possam voltar exatamente por esse descuido na vacina. Isso não é possível, isso através de campanhas tem que ser revertido. Sobre o coronavírus, o governo chinês está preocupadíssimo com esse terceiro efeito, que é o terceiro, é o efeito imagem, né, contra os chineses. Em algumas situações os chineses estão sendo discriminados e até isolados, para se ter uma ideia da ignorância. E a China está fazendo um trabalho mundial contra esse tipo de reação, que é covarde e ignorante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.